Fala galera, beleza? Estamos com mais um vídeo aqui no canal Terminator Games, muito prazer, eu sou o Leandro Sejam muito bem-vindos ao meu canal, antes de mais nada, gostaria de convidar você que está assistindo esse vídeo E ainda não é inscrito no canal, pra deixar aquela inscrição, aquele like, aquele comentário, né? Pra nos fortalecer, nos ajudar, e é isso aí galera, espero que vocês curtam o canal Tem vídeo de Valorant, vídeo de League of Legends, Call of Duty, BF3, até mesmo de Jurassic World e muito mais Façam suas sugestões, comentários, e é isso aí, espero que vocês gostem da gameplay Bom pessoal, primeira gameplay aqui com o Viego na Jungle, tá? Depois de treinar, vamos ver o que vai dar aqui Já postei um vídeo aí das habilidades, da passiva, um pouquinho mais sobre o Viego, tá? Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo aqui, dá uma olhadinha lá E já vou convidar vocês a deixar o like, se inscrever no canal, quem é inscrito, compartilhar, comentar, né? Dizer o que vocês acham aí, pode criticar, pode sugerir, pode elogiar, enfim, tudo é bem-vindo, importante é participar, tá bom? Vamos lá, vamos ver qual que é desse campeão aqui No princípio é tranquilo, pra farmar com esse Qzinho dele aqui Não deve sofrer muito na Jungle não, apesar que eu tô mudando, bem, na bora Vamos usar o nosso Ezinho aqui Legal É bem tranquilo jogar com ele, tem que ficar de olho só na passiva dele Eu deixei no outro vídeo, eu falei mais sobre a passiva, sobre a ult dele, sobre essa habilidade, o Qwe Mas basicamente você consegue possuir o campeão inimigo Quando você mata ele, né? Pegar as habilidades, arrepender, menos a ult dele Ótimo Deu ruim Já treinei bastante com ele aqui, mas em normal game jogando ainda não, então Ó, cara, farma bem rápido Como vocês podem perceber aqui, ó, normalmente de X-Zal nesse tempo aqui eu não tinha farmado ainda Já tá farmando bem aqui Pra farmar é bom É uma alternativa aí Vamos ver se pega esse olho bicho aqui Vamos ver se pega esse olho bicho aqui Vamos ver se a gente pega essa área aqui Tá passando pra frente, acho Tá passando pra frente, acho Eita pega Que bagulhozinho da hora, velho Opa Opa Bicho 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 Vem ver, tem um louco aqui nele, velho. Caraca, hein, velho. O bichão é bom mesmo, velho. Campeãozinha da hora de jogar, hein, velho. Vai lá pra você. Farmar. Eu achei que ia ser difícil de gankar com ele, velho. Não sei. Não sei, a impressão que eu tive era essa, mas talvez eu tivesse uma impressão errada. Muito legal, muito bom jogar com ele, velho. Olha, eu jogo essa aqui, ó. Essa névoa aqui, né. Quando eu estiver dentro dela, eu ganho muito speed e ataque speed. O meu Qzinho é com o Dau de 5 segundos, 4 e meio. Muito top, velho. Muito top, muito, muito. A gente pega essa área aqui de novo. Ou... O rolo e bicho aqui. Pegamos não. Vou botar a base aqui. Eu vou fazer mata-crack aqui, tá? Mata-crack no sentido de re-destruído. Que eu acho que vai dar bom. Tô testando a primeira vez ainda, né, que a gente tá jogando. Então, conforme for, a gente vai fazendo outras builds aí, outros vídeos. Então, não esquece de deixar seu like, seu comentário. Compartilhar os vídeos com os amigos pra nos fortalecer, nos desenvolver. É isso aí. Tem um drag vivo ainda. Se o Oscar morrer de novo, vale. Mori, bicha tá aqui. Se você erra... Eita, que o bichão correu, hein? Eita, que o bichão correu, hein? Mas não adiantou, não. Não adiantou o bichão correr, não, velho. Mas aí, se ele larga do bichão, ele já consorve esse item já adianto. Vai dar bom pra caramba. Curti jogar com ele, primeira vez, galera. Primeira gameplay aí. Peguei a ult. Ótimo. Jogar logo, a gente vai testar o que essa ultzinha faz. O problema da jungle jogar com esse... Usar o E, né? É que, tipo, revela onde você tá, né? Pode ser bom, mas pode ser ruim também. Então, perde aí. Pode ser bom, mas pode ser ruim também. Não tá 1400 pra fechar esses dois aqui. Nossa, ele farma muito rápido, velho. Farma muito rápido. Deus me livre. Vamos botar a base, né? Vamos ajudar o... O bichão farma muito rápido, velho. Rapaz. O bichão. Eita pega viu, bichão é monstro véi, bichão é monstro Da hora véi, gostei pra caramba, só nesse inicio aqui véi, já foi monstruosamente Monstruosamente, bichão, nossa, morreu Ah, tá apressando essa torrezinha aqui já, tem uma barricadinha e a gente já volta a base O bot tá meio em apuros lá hein O bot tá meio em apuros lá, tem uma barricada, tem uma barricada, tem uma barricada, tem uma barricada Cara, por enquanto tá dando muito bom, gostei véi, gostei demais e vou fazer a bota de velocidade e movimento Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Só vai moleque, só solta Caramba, tomou um dano nervoso, mas deu uma cabeçada né, deu uma cabeçadinha, deu bom Já fez aqui Vixe, vou ali bicha Vixe, vou ali bicha Rapaz, o bichão é monstro hein, bicha é monstro véi Dá 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 pra descer, tá forte, dá Vamos levar essa torre, não dá pra levar Não dá pra ser não, levar a torre, vamos levar a torre primeiro E a gente já vai ir ajudando o bot O cara é putaço mano, que eu tô ficando lá no topside Putaço Zero drive Beleza Portaço Tchau Tchau Bom, vôo pia Eu tô nera É É Tchau fechar essa bota aqui e começar a fechar o ring esse cara é emocionado demais a gente levou o mid os cara não tem problema agora nossa, o Rihanna arregaçou God demais nossa, God demais você é louco o time está power, on fire bicho um rolo de bicho é robô ainda, puta que pariu olha o Pantheonzinho olha o Pantheonzinho eita um mid vamos avançar esse mid aqui ai, Ari ai, isso vai tomar agora eu tomei eita piga agora eu tomei está saindo dando risadinha? ah, beleza 0 barracóis dando risadinha ah, não é possível não pode ser possível essas coisas vai, encurrala ele aí o Rihanna está com sangue no zói caramba, meu irmão sangue no zói mesmo essa Rihanna o cara gostei pra caramba essa Rihanna essa Rihanna me enregaça me enregaça vai daqui 40 segundos pro drag farma demais essa rola aqui vai farmar demais mas velocidade de ataque você é louco mas forte o bicho fica mais forte o bicho fica mas forte o bicho fica vai falar Aiude-me! Tá distraindo isso aí Nossa, meu nome é nosso Eu estou mesmo no top lá, bora ajudar lá no top, bora ajudar no top lá Deixa eu afundar um monte esse bot Se moscar mais um pouquinho, morre, Gerd Tá distraindo, meu bem Não tem a volta Não está perfeito, isso vai ficar Não está perfeito, isso vai ficar Não está perfeito Não está perfeito Não está perfeito Não está perfeito Claro É um bolso safado Escuna o tunnel route Ah, caramba Você começa a x-zal não, mano Você é louco, você começa a x-zal não Não tanca nem fudendo Nossa Fui nessa Fui nessa Puta que pariu Puta que pariu Tava sem roubo de vida O cara zoando na minha build ainda Quase morreu pro Baron O Baron malhou Tá tanca nem fudendo Ah, mas agora falando sério Cara, que campeãozinho gostoso de jogar Vou começar a jogar mais Vou trazer mais gameplays Com novas builds aí, galera Cara Nossa Que lançamento ótimo Da Biore ótimo Muito top Muito top Muito top Gostei Curti muito Bicho Farma que é uma beleza Eita Eita Só no olé Só no olé Aqui, véi Que é só no olé Vou penar um pouco de vida Que bagulho tá louco Rodinho Você tava querendo aí Arrumar, velho Tá querendo arrumar, hein Amor de Deus É isso aí, galera GG Espero que vocês tenham gostado do canal Deixa nos comentários aí O que vocês acharam do vídeo Sugestões Dicas É isso aí Um abraço E até a próxima E até a próxima